Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar Desde já, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá aquele like, compartilha, peça pra quem você compartilhar Também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar, beleza? Ajuda a gente a crescer mais aí, hein? Pois é, galera, eu tava refletindo algumas coisas aí, né, cara? Olhando as notícias do futebol, tudo que acontece em torno aí Principalmente dos dois campeonatos principais do país aí Que é o Carioca e o Paulista, né, os estaduais, né, cara? E não é pra amador o negócio, né, cara? A coisa é complicada, velho Meu Deus, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo têm missões aí muito difíceis De... Pra tentar o título, né? O Flamengo perdeu de 2x0 pro Fluminense no primeiro jogo, cara Foi assim, meio instantâneo, né? Tomou dois gols instantâneos ali Tava atacando bem o Fluminense Embora muitos torcedores reclamam que o ataque do Fluminense tava muito ruim Que não tava chegando, não conseguindo concluir Realmente é complicado, né? Porque o Fluminense tava bem armado defensivamente Realmente a estratégia era aquela mesmo, né? Por uma bola, no fim deu por duas, né? Porque o Léo Peleira falhou feio ali e deu essa possibilidade E já o Palmeiras realmente foi muito mal contra o São Paulo Mal mesmo É claro que teve aí um pouco da participação da arbitragem Embora o São Paulino, né? Porque o São Paulino é soberba, né? Os caras acham que não atrapalhou Claro que atrapalhou o Palmeiras Mas não tira o mérito do que o São Paulo jogou no segundo tempo Porque no primeiro tempo o jogo tava bem parelho Não tava aquele domínio completo do São Paulo O São Paulo jogou muito bem no segundo tempo, né? Porque aí o Palmeiras travou, né? Acabou, né? Acho que sentiu o golpe daquele pênalti meio... Né? Do Marcos Rocha lá Que, cara, foi muito estranho, né? E aí os palmeirenses tão reclamando, né? Óbvio Vai reclamar Porque como que não vai reclamar? Aquele lance do pênalti do São Paulo ninguém viu Foi só o VAR E o VAR chamou Né? Ó, televisão não viu Torcida não viu Jogador não viu Ninguém viu Só o VAR que viu Chamou o juiz E aí deu o pênalti Beleza, ok Só que aí teve dois pênaltis pro Palmeiras Que o VAR não chamou, cara Como diria o Abel Estavam a comer pipoca E aí todo mundo viu, cara Esse que é o problema Mas beleza São Paulo jogou pra caramba São Paulo foi implacável Amassou o Palmeiras, cara Incontestável a vitória do São Paulo Não é isso que a gente tá falando aqui Mas é Mas tem esse problema do futebol brasileiro Então é complicado, né? Porque de repente Se desse um pênalti daqui Ele poderia até mudar a história do jogo É isso que a galera reclama A gente não tira o mérito do São Paulo Mas poderia sim mudar a história do jogo Mas o Palmeiras ainda tá dentro Tem que fazer 3x0 também Assim como o Flamengo Tem que fazer 3x0 É complicado, cara Complicado E aí eu fico vendo esses bastidores aí O Flamengo A galera tá em cima do Paulo Souza Cara, que nem Carniça em cima Nossa, que nem Urubu em cima de Carniça, né? Porque Muita gente tá em Como é que fala? Não está contente com o trabalho dele Só que ninguém lembra, velho Que é o começo, velho O cara chegou agora Né? E se você pegar um dos gols do Fluminense A galera tá botando muito isso na internet Que o Arão, cara O Arão andando em campo, meu Meu, um lance daquele O cara tem que, meu Tem que ir pra cima, cara Dar carrinho Fazer falta Fazer uma coisa Não deixar o cara fazer o gol Ele ficou andando Até o juiz Correu mais que o Arão, cara E chamou atenção isso Chamou atenção Bateu aqui Mas isso chamou muita atenção É estranho, né? E aí já tem aí Aquela questão De um assessor Não sei Dos jogadores ali Que chamou O Paulo Souza Dos jogadores Que é assessor Empresário Não sei Que convive com os jogadores Fala um troço desse É óbvio que os jogadores Também estão falando Senão o cara não ia O cara ia pensar duas vezes Pra falar uma coisa dessa Em público, né? Complicado E aí tudo isso envolve Tá envolvendo essas finais Todo esse clima Todos esses fatos Todas essas coisas Que complicam E aí a gente não sabe Por exemplo Se o Paulo Souza Vai ser mantido no cargo Caso perca Eu acho que se ganhar Ele vai continuar no cargo Tranquilo Agora se perder o jogo Será que fica o Paulo Souza? Será que o Flamengo A torcida vai bancar? Sendo que Há notícias, né? Burburinhos Que tem uma pressão gigantesca Em cima do Marcos Braz E do Spindle Do Flamengo Sobre a permanência Do Paulo Souza Que os caras estão pressionando Porque foram eles Contrataram o cara, né? Então tudo isso A gente vai saber depois Do resultado Da final Flamengo-Fluminense E o Palmeiras e São Paulo A gente sabe que o Abel Ferreira Agora não vai perder o cargo Ele está bem seguro Acabou de renovar o contrato Mas a torcida Vai fazer muita pressão Em cima da Leira Pereira Demais Demais Por causa da questão De contratação de jogadores Nós estamos perdendo Os jogadores Aí estamos vendendo É... Emprestando E aí vende o Patrick de Paula Para um dinheiro de pinga Impressa o Renan também Sei lá que preço que foi O valor que foi Acho que nem divulgar Porque deve ser bem baratinho Para dar rodagem para o cara Aí eu até concordo Dar rodagem para o cara Porque o cara é bom Tem só 19 anos A gente tem que segurar o cara É assim como eu achava Que tinha que segurar o Patrick de Paula Também, tá? Mas o Palmeiras fez isso E com certeza A consequência de uma derrota do Palmeiras De uma não virada do Palmeiras Nesse Paulistão agora Na final contra o São Paulo Vai ser pressão gigante da torcida Em cima da Leira Pereira Para a renovação do elenco Um ajuste no elenco Porque está precisando Nós não temos um elenco no banco A altura do que tem a gente hoje No titular Sabe? E não tem aquele jogador Que pode mudar o jogo Que pode dar uma opção diferente Está complicado ali A reposição do Palmeiras E tem sim que contratar Tem principalmente o 9 Que a galera está brigando um monte O Palmeiras perde gol demais Porque não tem o 9, cara É muito ruim ali O Rony taticamente é muito bom Mas ele não conclui, cara E quando ele conclui, conclui errado Às vezes ele faz um gol ou outro Mas precisava mais Nós perdemos gols demais Então essa pressão em cima do Palmeiras Vai ter sim em cima da Leira Para a reposição do jogador E no Flamengo Os caras vão pedir para trocar o técnico Isso está na cara Desde já os caras já estão falando Eu acho um erro isso Um erro Pelo menos agora Eu acho que tem que ver O desempenho do Paulo Souza Aí até pelo menos a metade do ano Você vai começar o Brasileirão O desempenho na primeira fase da Libertadores Como é que vai ser Para depois Querer cortar o cara O correto é manter o cara o ano inteiro Mas a galera não quer ficar o ano inteiro Sem ganhar, né? Esse que é o problema O futebol brasileiro é imediatita É foda Complicado E aí, cara Voltando para o Palmeiras, né? É, o Palmeiras tem a questão do estádio Que os antes aí Estão usando um monte Corintianário Da pressão que está torcendo para o São Paulo A impressão é essa Então, o Corintianário Virou São Paulino agora Né? Ah, e ficam pegando o pé do estádio do Palmeiras Porque o estádio do Palmeiras Não é do Palmeiras Cara, o que que tem aí? É uma parceria de 30 anos O estádio fica mais com a W Torres Infelizmente Mas ao final desses 30 anos O estádio vai ficar com o Palmeiras É do Palmeiras É essa a parceria O cara então É como se fosse um pedágio, entendeu? Quando você O governo constrói a estrada E coloca um cara lá Para fazer a manutenção É isso Mais ou menos isso E aí você paga para o cara E o cara faz a manutenção O estádio do Palmeiras é essa É esse o contrato O fato é que Quando o Palmeiras utiliza o estádio O estádio é do Palmeiras É assim Simples assim É muito melhor do que o estádio do Corinthians Que os caras nem pagavam Será que daqui a 30 anos O Corinthians vai ter pago Pelo menos duas parcelas do estádio? Não parece que não, né? E os caras ficam postergando Essas coisas do Corinthians Porque eles não querem executar o Corinthians Porque o Corinthians é um time de massa E tal Mas uma hora O Corinthians vai virar uma portuguesa, velho Espera aí E o que adianta daí? Tem um estádio nominalmente Mas não paga Vai acabar perdendo Vai para leilão E está maior rolo do estádio do Corinthians Com a caixa aí Está maior rolo Eu acho que o Corinthians ainda Se não pagar Vai acabar perdendo o estádio E pior, né? Aí anuncia aí Um Como é que fala? Um taunça da vida E vai ver Nem existe Empresa Fantasma Não paga nem o salário do Paulinho Que prometeu que ia pagar E aí? Aí fica falando do estádio do Palmeiras Ah, Corinthians Vai tomar banho em vocês Respeito demais o Corinthians Grande time Grande torcida Mas não pega não Procura fazer o time melhorar as finanças E jogar futebol Que é melhor Deixa o Palmeiras continuar erguendo as taças dele Que vai erguer Sendo o Palestra Itália Com parceria ou sem parceria O Palmeiras vai continuar erguendo as taças Esse que é o ponto, né? Claro, né? Se não contratar jogador Não vai erguer também Mas é isso, né? Futebol brasileiro, mano É complicado, viu? Não é para amador A gente pensa que é só 11 contra 11 Não O entorno dele é agitado pra caramba Beleza? Até mais Pai